Dia 21, dia 23 de março de 2015 Estamos aqui na Marinaldo Tietê, sentido Ayrton Senna, no estado de São Paulo Na grande capital de São Paulo Estamos na próxima ponta estalhada aqui, sentido Ayrton Senna Perto da ponta da Vila Guilherme, ponta Abaté Aqui ao lado ficam os depósitos das escolas de samba Até eles se desmontarem Bem bacana ali As fantasias Tá travado aqui, tá condicionado Optei de vir hoje pela Marginal aí pra filmar pra vocês Embora já tenha vários vídeos aí da Marginal Optei por vir por aqui E não ir pelo Rodoanel Mas ainda tô no lucro, tô na vantagem A ponte de Governador, o Orestes e Quércia Que é essa ponte aí Trânsito pesado Marginal Tietê, como eu já falei no primeiro vídeo Caminhões pesados fazem duas faixas da esquerda, da direita Velocidade máxima de 70 km por hora Há restrições nos certos horários O movimento é muito grande A pista expressa, que é essa pista da esquerda É lá que tem menos Menos acesso, né? Pra tentar fluir mais o trânsito Então não tem tanta entrada nela Que venha da Marginal E sim, mais é saída Mas mesmo assim Ela dá trânsito Aqui pra frente você pega essa aí da Pamuca Vila Maria Essa região da Vila Maria aí É um lugar que eles mais escondem caminhão roubado Esse pedacinho aqui é chato Os caras Ainda bem que o cara deu a vez lá Turista velho Um jacareazão Experiente Pensa, mãe Aquela pista ali Ela vai pra lá também Mas ela pega a central ali, né? Normalmente esse trechinho aqui dá Polícia reportada à frente Ok, ok Estamos dentro da lei No problem Aqui fica a escola de sargentos Se eu não estiver enganado Se eu estiver enganado Alguém que me corrija Essas torres aí Eu acho que é da base aí Da escola de sargentos Já me perdi em São Paulo Quando eu comecei Morri de medo De passar aí nessas viadutos E me perder Mas Me virei sozinho, viu? Nunca Foi coisa do outro mundo pra mim A necessidade faz o sapo pular, né? Pra ser muito madrugada aqui Na época que não tinha essa Esse tanto de pista aqui Era só uma pista só aí Era só imaginando Era só local Só central Coisa assim Depois foram com o tempo Foram largando Deu muito trabalho Muita obra Muita gente Vem morar aí Debaixo esses viadutos Eu tô cheio de Sujeira Fez As pessoas se acampam aí Se social vem Tira Eles voltam Bem complicado O cara já foi Estão recolhendo ali A guarda municipal Tá retirando Essas habitações Irregulares Que ficam debaixo dos viadutos ali E por isso Tá dando esse Pequeno Travamento aí Então tá com o caminhão ali O caminhãozinho Ele tá recolhendo Aquelas Tranqueiradas Que tem ali São pessoas que fazem Projeto de vir Pra São Paulo E Sem destino nenhum Né Sem Acham que Que aqui as pessoas Vão ter dó Um do outro Que não Como aqui Como em qualquer outra Grande capital Se você não tiver Um jeito De você se estabelecer É difícil É difícil Cidade grande Tem Impossibilidades Mas tem as grandes Dificuldades também Não é tão simples Você sobreviver Numa cidade grande Você pode ganhar dinheiro Você pode trabalhar Aqui é o campo da portuguesa Um time de São Paulo Logo mais à frente Ali tem O Parque São Jorge Que é o Corinthians Vai com a linha Não que eu não Torço pra esse time Nem ligo muito pro futebol Perguntar o nome de um jogador E eu vou Lembrar Pelé Romário Isso aí Mas Futebol não ligo não Viu Nem me entro Lombélico da questão Porque Quando eu era criança Torcia Torcia Criança Sempre Tem esse Esse fato De torcer E na época Quando a gente Brincava de bola E gostava Os times carioca Dominavam tudo Os campeonatos Tudo Então Só se ouvia falar Botafogo Fluminense Flamengo Vasco E meu pai Aventou uma camisa Pra mim Do Vasco E uma pro meu irmão Do Flamengo E ficou Como se eu fosse Vascaíno Então Como sou português Descendente de português Por parte de pai Português e índio Por parte de pai Italiano e alemão Por parte de mãe E Do Vasco da Gama Português e Aí se alguém me pergunta E insiste em dizer Eu digo Ah eu torço pelo Vasco Então Mas não sei nem o nome Nem de um jogador Do Vasco O Roberto Gamit Tá jogando ainda Esse cara? Não sei Mas ele era do Vasco Então Aqui galerinha Vamos Aqui é o último acesso Que você tem aqui Saindo pra pegar Dutra Olha Tem até um letrinho Lá em cima Excesso a um quilômetro Mas eu não vou Pela Dutra Eu não gosto Pela Dutra Porque é muito movimento Vou pegar Ayrton Senna Carvalho Pinto Saindo aqui Da parte mais Complexa Da marginal Aqui também Sempre dá Umas buvukinhas Por causa Da transferência De faixa Não vai pra cá Não vai pra lá Os caminhões Procuro sempre Pela faixa da esquerda Porque necessito Pegar a rodovia Pro Centro Dutra Logo mais à frente Tem também Guarulhos E tal Esses vídeos Talvez demore um pouquinho Que eu passei no Wi-Fi Mas é Dá pra ter uma ideia Não gravei ele em HD Porque ele fica muito Muito extenso Demora demais Pra passar Meus 40 gigas Já Já foram Terminou hoje Ele retorna Dia 25 Depois da manhã Aí dá pra postar Mais vídeos Em 300 metros Mantenha-se à esquerda Não Me desculpe Eu vou pra direita Você sabe Mas não me manda Porque esse manto Sou eu Mantenha-se à esquerda Para acesso Rodovia Presidente Dutra Aqui abriram mais Antes era só uma entradinha Aqui na Dutra Mas dava alto Escondicionamento Viu Chegava ali Tudo duro Queria entrar ali Dar acesso à ponte Só tinha uma pista Então dava aquele embolo Daí vem uns caras por fora Que tentam Entrar na frente De todo mundo Mas dava isso Aí galerinha Beleza Terminando aqui Pegando aí Estão sendo Daqui a 6 km Logo aqui na frente Se você pegar Essa faixa direita Você pode pegar Salim Faramaluf Vai lá pro ABC Vai pegar Celso Garcia Cuidado Veículo parado No acostamento A frente Siga em frente Por uma hora e onze minutos Até a saída 129 BR-116 Rodovia Presidente Dutra Sentido Taubaté Aparecida Rio de Janeiro Aqui ó Parque São Jorge Aqui onde fica o time Do clíntios Logo ali na frente Mas o vídeo Não vai alcançar não Ainda bom que não alcança Pra não ficar dando briga Os paulistas O clíntiano Palmeirense Um abraço pra todos eles Que torcem Que gostem dos seus times Portuguesa Palmeiras Corinthians São Paulo Tricolor Então fica aí Um abraço pra todo mundo Sem Sem discussão Sem comentários agressivos Um com o outro Fica aí Um abraço galera